E os indígenas da etnia Chiquitano, aldeia Vila Nova, Barbecho, é assim que se pronuncia? Em Porto Esperedião estão passando por dificuldades, por causa da Covid, estão sem renda. Por isso, estão realizando uma campanha para conseguir remédios e alimentos. A iniciativa conta com a ajuda da coordenação do Laboratório de Tecnologias, Ciência e Criação, ligado ao Programa de Pós-Graduação de Estudo de Cultura Contemporânea, da UFMT e do Núcleo de Produção Digital do Campus Araguaia. Vamos conhecer um pouco desse momento aí que Chiquitanos passam na reportagem de Elias Neto. Essa é a aldeia Vila Nova Barbecho, no município de Porto Esperedião. E a Covid-19 complicou a vida das famílias. Tem em torno de 103 pessoas, Chiquitanos, morando dentro da Vila Nova Barbecho. Já tem pessoas atestadas positivas para o Covid-19, então vem essa preocupação de como a gente conseguir combater. E uma delas é fazer esse isolamento social dentro do território. Os Chiquitanos lutam há muitos anos pela demarcação das suas terras. São várias aldeias da mesma etnia entre os municípios de Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade. No caso da Vila Nova Barbecho, por exemplo, a situação é ainda mais complicada. São 27 famílias em 25 hectares de terra. Muito pouco para plantar, colher, pescar e caçar. Com a pandemia, a situação ficou ainda mais complicada. Eles não podem ir à cidade para trabalhar. Situação que preocupa o cacique Fernandes Mokisai. A preocupação nossa é essa aí, que nós estamos passando muito necessidade, né? Porque esse aí, que a gente não pode estar saindo, né? E não pode estar facilitando, que esse é um perigo para todos nós, né? Por isso, está sendo realizada uma campanha para ajudar a comunidade. Com esse cenário todo, nós, as famílias aqui da Odeia Vila Nova Barbecho, vêm pedir o auxílio, o apoio das pessoas que puderem colaborar conosco através desta campanha, com alimentos, com produtos de higiene. Para nós cumprirmos, de fato, o que pede a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, que a gente fique em isolamento social. Nós precisamos desse apoio e que todos possam nos apoiar, porque nós, nesse momento, passamos por dificuldades. Você tem duas maneiras para ajudar essas famílias, viu? Para doar alimentos e produtos de higiene, é só procurar por esse endereço em Cuiabáia, Rua Benedito de Melo, número 140, bairro Lixeira. Caso você queira ajudar com dinheiro, é só ligar para o telefone, código de área 65996465810. De novo, novamente o telefone, 996465810. Que eles estão aí, vão passar todas as informações no meio desse telefone. Então, você pode ir nesse endereço ou, se preferir, dá uma ligadinha lá e tira as informações.